Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. E aí, amigo ouvinte, tudo bem com você? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Por acaso você tem sido frustrado por não estar conseguindo algum tipo de vitória? Seja lá que tipo de vitória. Seja uma vitória nos estudos, num concurso que você queira passar, uma vitória contra o desemprego, contra uma doença, contra algum vício, uma vitória sobre alguma batalha interior, uma vitória sobre alguma causa na justiça, alguma intriga que parece que nunca vai se resolver, ou talvez uma vitória para com algum relacionamento difícil, não sei. Seja qual for a batalha, enquanto a vitória não vem, não podemos dar a guerra por vencida, não é mesmo? Como obter a vitória? Você pode aprender isso a partir da leitura bíblica de hoje, sabia? Eu vou contar pra você aqui, mas por favor, não deixe de fazer essa leitura bíblica de hoje, que é de 1 Samuel capítulo 7. Veja bem, amigo ouvinte, os israelitas estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Eles precisavam de uma vitória de libertação nesse sentido. Daí, o que foi que aconteceu? Em vez de já chegar e mandar o povo a exercer força física, Samuel fez foi um apelo pro povo se entregar. Sério, não se entregar aos filisteus, mas entregarem-se a Deus. E a exortação de Samuel ao arrependimento teve sucesso. O povo decidiu abandonar o pecado e se entregar ao Senhor. Resultado? Vitória. Agora, a maior batalha que travamos é a batalha espiritual. Então, a maior vitória que você precisa conseguir, meu querido amigo ouvinte, ela só virá depois que você abandonar o pecado e entregar-se a Deus totalmente. Comece fazendo essa entrega hoje, dedicando um tempo do seu dia para ler 1 Samuel capítulo 7. Tá ok? Você ouviu Reavivados por Sua Palavra com o pastor Valdeci Júnior.